Professor, uma das críticas ainda feitas às universidades aqui na Amazônia é que elas estão mais na região metropolitana, mais nas capitais, com poucos projetos de interiorização, de pesquisa. Para se conhecer a Amazônia, a sua biodiversidade, cultura e homens, de que forma também isso pode ser trabalhado nesse protocolo de universidades e instituições aqui no Pará? Eu penso que o papel da universidade vai além da produção do ensino, da pesquisa e da extensão. A universidade tem o papel de formar indivíduos com capacidade crítica, com capacidade pensante, com capacidade de produzir respostas aos problemas sociais, que muitas vezes estão aqui no entorno da universidade ou a mil quilômetros de distância. Mas a universidade tem que ser capaz de produzir ações que possibilitem uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas ou que possam transformar a vida dessas pessoas. Se ela não fizer isso, ela atrai a sua própria essência. Ela fica enclausurada, fechada no ambiente, onde ela, como você bem disse, se interioriza. Ela se traz para dentro de si e fica restrita à região metropolitana. Então, eu acho que essa política de extramuro da universidade, ela não se dará somente através da concessão de bolsa, de auxílio-moradia, não. Mas estimulando com que essas pessoas possam vir à universidade ou à universidade ir até ela, produzindo pequenos cursos, dando a ela a condição de se inserir no mercado de trabalho. Esse é um outro viés. Às vezes, nós produzimos algo na academia e isso que produzimos fica dentro de bibliotecas, sem que a população tenha acesso ao que, de fato, nós produzimos. Então, é necessário, acima de tudo, nós criarmos mecanismos para que aquela população que está no entorno da universidade, ela possa, de alguma forma, se beneficiar daquilo que é produzido lá. Afinal de contas, quem nos paga é a população que está fora. Então, eu acho mais do que justo nós devolvermos, através da prestação de serviço, aquilo que é depositado na universidade. Então, as políticas extramuro, eu acho que são um grande desafio hoje na universidade brasileira. E, às vezes, com ações simples, com pequenas inovações, nós podemos, de alguma forma, estar transformando a realidade daquelas pessoas. E, professor, não se pode falar de pós-graduação, de pesquisa, extensão, conhecimento, se você não qualificar o seu professor da graduação. De que forma esse protocolo também poderia ajudar, ou já está se empenhando, para o treinamento desses professores, para dar oportunidade de qualificação, de bolsas, para que eles também entendam essa realidade e passem com prazer aos seus alunos em sala de aula. Muito se discute a questão dos índices que medem a qualificação desses docentes. Quer dizer, às vezes, a gente se perde em números, que muitas vezes estão expressos em publicações, mas que se despreza a real formação do professor. Então, hoje, o professor universitário tem um papel importante, porque ele vai induzir aquele ser que está ali sentado. O professor universitário, hoje, ele deve ser a mola mestra que vai possibilitar levar conhecimento à população. Eu penso que a qualificação do professor, ela passa, acima de tudo, por uma sólida formação no âmbito da pós-graduação. E aí, quando eu digo isso, eu digo que a carreira docente é uma carreira gratificante, porém, é uma carreira árdua, que exige dedicação, e que, acima de tudo, é uma carreira que, quando bem feita, projeta o indivíduo para fora da universidade. Mas eu acho que, volto a dizer, o protocolo entre as instituições, e aí eu insiro ao NAMA, porque penso que ela tem um papel importante, auxiliando a Universidade Federal do Pará e as outras IEs, a construir essa política de qualificação, nós temos, por obrigação, pensar em instrumentos que possam qualificar o nosso docente. Mas não só pensando no fator quantitativo, pensando em ministrar a esse docente, cursos simples sobre a metodologia do ensino superior, cursos sobre o papel da universidade na gestão pública, cursos sobre o papel da universidade na sociedade, porque, senão, nós corremos o grave risco de termos ilhas de excelência. E isso não é desejável, sob o ponto de vista de uma análise global da universidade. Então, acho que o protocolo tem a incumbência de pensar estratégias que, a meu ver, passa por produzir cursos, dotar os professores de capacidade de reciclar os seus conhecimentos para que esse conhecimento seja difundido pela universidade, não pontualmente observado. Professor Eric Pedreira, obrigado pela sua entrevista aqui na TV UNAMA e volte sempre para nós discutirmos e colocarmos aqui esses avanços das universidades em termos de gestão universitária e preocupação com o conhecimento do Pará e da Amazônia. Douglas, eu agradeço o convite da TV UNAMA muito gentilmente. Acho que são essas atitudes que vão impulsionar a educação superior no Pará, na medida em que você troca a experiência entre as instituições e estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.